O Saber Direito desta semana é com o professor Iulian Miranda e ele fala sobre o direito da infraestrutura. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode acessar o nosso site e acompanhar todos os programas. www.tvjustiça.just.br Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Iulian Miranda, eu sou professor universitário, também sou professor de cursos preparatórios e advogado. Eu serei responsável por ministrar o curso de Direito da Infraestrutura. Teremos cinco encontros em que poderemos compreender o que é esse termo, como a doutrina trata desse termo, qual a relevância desse termo na vida de vocês, nas provas de concursos e no nosso dia a dia. Pessoal, para que a gente possa compreender essa ideia, antes de tudo é necessário que vocês tenham uma coisa clara. Não existe um ramo do direito chamado Direito da Infraestrutura. Sequer há na doutrina uma definição abrangente desse termo. Para que vocês compreendam esse direito da infraestrutura, ou seja, para que vocês compreendam a infraestrutura utilizada na ciência jurídica, quero que vocês compreendam a seguinte ideia. Infraestrutura nada mais é do que o aparato físico, tecnológico e humano responsável por viabilizar as atividades econômicas em sentido estrito e as funções estatais. Todo esse aparato é, para nós, infraestrutura. No direito, a gente pode compreender essa infraestrutura sob quatro grandes tipos. Esses quatro grandes tipos foram idealizados por um autor chamado Tiago Mahara. Vamos lá, essa ideia vai facilitar a compreensão. Existe a infraestrutura energética. O que é infraestrutura energética? É todo o aparato, todo o conjunto de bens, todas as pessoas, toda a tecnologia responsável por viabilizar a produção, a organização e a transmissão de energia e de combustíveis. Exemplo, usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, produção de hidrocarboneto. Pensem vocês nas plataformas de petróleo. Isso é nada mais é do que a infraestrutura energética. Ao lado da infraestrutura energética, nós temos também a infraestrutura logística. Pensem em todo o aparato responsável pelo transporte. Transporte de quê? De carga, de pessoas, de matérias-primas. Rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, terminais rodoviários. Mais do que isso, pensem em oleoduto e gasoduto, que nada mais é do que canos, responsáveis pelo transporte de minério, de gás. Isso tudo faz parte da ideia de infraestrutura logística. Então, já temos a infraestrutura energética, a infraestrutura logística e há também a infraestrutura social. O que é infraestrutura social? É o conjunto, ou seja, é o aparato responsável por viabilizar as atividades consideradas serviços públicos e aquelas atividades que, embora não sejam serviços públicos, são essenciais ao desenvolvimento da sociedade. O quê? Pensem vocês nos campos universitários. Pensem vocês nos hospitais. Quando você, por exemplo, estudante de Universidade Federal, chega ao campus da UNB, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade de São Paulo, por exemplo, aquela infraestrutura, aquele conjunto de prédios, todo é considerado uma infraestrutura social. Não só em campos de universidades públicas, também em campos de universidades privadas. Todos esses campos são parte da infraestrutura social. Também os hospitais públicos ou privados fazem parte da ideia de infraestrutura social. Então já temos infraestrutura social, logística, a infraestrutura energética e agora vamos para a infraestrutura ambiental. Que nada mais é do que o aparato responsável pelo desenvolvimento das atividades ambientais, seja na cidade, seja no campo. Pensem vocês no serviço de saneamento básico e na infraestrutura responsável pela coleta de resíduos sólidos. Ok? Então, falando em infraestrutura, vocês vão lembrar de todo esse aparato responsável por desenvolver e incrementar todos esses quatro grandes grupos de atividades. Ok? Pessoal, quando a gente fala em infraestrutura, o que que isso é relevante na nossa vida? Pensem vocês em todos os direitos fundamentais. O direito de locomoção, o direito à saúde, o direito de ir e vir, o direito à educação, o direito à reunião. Então, embora tenhamos esses direitos dispostos na nossa Constituição, a concretização desses direitos, ou seja, a efetivação de todos esses direitos, depende necessariamente da disponibilização de uma infraestrutura básica. Ou seja, o Estado deve disponibilizar ao indivíduo um conjunto de atividades e um conjunto de aparato para que ele possa concretizar o seu direito. Por isso é importante essa ideia de infraestrutura, porque ela necessariamente está relacionada à efetivação dos direitos fundamentais. Bem, já que eu sei a importância da infraestrutura, eu quero que vocês saibam quem é responsável por viabilizar toda essa infraestrutura. Pessoal, não basta eu ampliar todo esse aparato. Eu preciso ampliar e também organizar todo esse aparato. E aqui é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês, que são as competências dos entes da federação. Por que estou tratando de competências numa aula de direito da infraestrutura? Pessoal, pensem vocês nas competências materiais, ou seja, nas competências não legislativas, naquelas competências dos entes da federação, em que eles são responsáveis por concretizar, por executar atividades. Lembrem vocês, senhoras e senhores, que existe competência exclusiva da União, competência privativa de municípios, temos as competências dos estados, que são competências residuais, e temos também competências concorrentes. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que há um conjunto de obrigações dispostas na Constituição, que foram levadas, que foram impostas a cada um dos entes da federação. Por que essa distribuição de competências é relevante no direito da infraestrutura? Porque eu preciso saber quem é o responsável por executar essa ou aquela atividade. Por exemplo, quem é responsável pela atividade de saneamento básico? É a União? Não, a União é responsável por apontar as diretrizes do saneamento básico. Quem é responsável pela infraestrutura aeroportuária? São os municípios? São os estados? Quem? Não, é a União. Quem é responsável pelo serviço de gás canalizado? São os estados. Quem é responsável pelo transporte coletivo urbano? São os municípios. Ou seja, pessoal, antes de dispor a nós essa infraestrutura, eu tenho que saber de quem é a obrigação, a quem eu devo cobrar por essa ou aquela atividade. Por isso que um dos pontos mais importantes na compreensão do direito da infraestrutura é a compreensão e o conhecimento de quais são as competências de cada ente da federação. Ok? Ciente de quais são as competências, um outro ponto importante nessa ideia de infraestrutura é como eu faço para concretizar todo esse aparato? Como eu, Estado, posso executar essas atividades e disponibilizar esse aparato à sociedade? E aqui, nesse ponto, é importante que vocês saibam a ideia de administração direta e administração indireta. Por quê? Já que eu sei que a União possui um conjunto, um rol de atividades, os estados, outros, os municípios, o Distrito Federal, outros, e todos eles possuem atividades que devem ser concretizadas em comum, como eles vão concretizar essas atividades? Pessoal, o Estado, e aqui eu estou me referindo ao Estado, a administração pública, ou seja, a parcela do Estado compreendida como administração pública, pode tanto exercer essas atividades diretamente, por meio da sua pessoa jurídica, ente estatal, como ele pode delegar o exercício dessas atividades. Como assim? Pensem vocês, para quem é aqui de Brasília, aqui na União, pensem vocês no Poder Executivo. A União, enquanto pessoa jurídica, pessoa jurídica de direito público, ela é subdividida em órgãos, ou seja, ela se divide em um conjunto abstrato de competências, a fim de viabilizar o exercício dessas competências. Pensem vocês nos ministérios. Esses ministérios possuem um conjunto de atividades que devem ser exercidas, e são exercidas. Ou seja, para que eu possa exercer atividades, eu posso tanto exercer diretamente, por meio das pessoas jurídicas de direito público interno, quem? Os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ou esses entes da Federação podem delegar o exercício dessas competências trazidas na Constituição. Então, em relação a essa delegação, eu quero que, primeiro, que vocês compreendam a delegação feita a pessoas jurídicas que pertencem à administração indireta. Então, vamos fazer uma retomada. Em relação às atividades de responsabilidade de cada ente da Federação, eles podem tanto executar diretamente, quanto eles podem delegar a pessoas jurídicas que fazem parte da administração indireta. Quem são eles? Artigo 37, 19, inciso 19 da Constituição. As autarquias, as fundações e as empresas estatais são entes da administração indireta que são responsáveis por executar o conjunto de atividades incumbidos a cada ente da Federação. Então, aquelas competências que nós vimos agora, elas são desempenhadas tanto pela administração direta, quanto indireta. Como? As autarquias, pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei com capacidade administrativa, exercem um conjunto de serviços públicos. Eu não acabei de me referir à chamada infraestrutura social. Essas universidades, parte delas, são autarquias. Ou seja, a concretização de parte dessa infraestrutura social é feita pelas autarquias e também pelas fundações, que nada mais é do que um conjunto de patrimônio personalizado voltado ao exercício de determinada atividade. As fundações públicas, sejam de direito público, sejam de direito privado, também exercem, em parte, a infraestrutura social. As fundações e as autarquias são, desse modo, responsáveis por concretizar a chamada infraestrutura social. Junto às autarquias e às fundações, nós temos as empresas estatais. E aqui eu quero abrir um parênteses para vocês. O que são empresas estatais? Vocês bem sabem que são entes da administração indireta, são pessoas jurídicas de direito público, que podem ou explorar atividade econômica ou prestar serviço público. Podem ser ou empresas públicas ou sociedades de economia mista. Essas empresas estatais são imprescindíveis na concretização da infraestrutura. Pensem vocês, pessoal, na Petrobras, nos bancos públicos. Pensem vocês de cada estado, nas empresas responsáveis pela atividade de saneamento básico. Nas empresas responsáveis pela coleta de resíduos sólidos. Nas empresas responsáveis pela concessão de estradas, rodovias, aeroportos. Ou seja, as empresas estatais desempenham um papel imprescindível na infraestrutura social, energética, logística e ambiental. Só que aqui, eu também quero chamar a atenção para as subsidiárias. Olhem o artigo 37, inciso 20 da Constituição. As subsidiárias, é que eu me refiro às subsidiárias das empresas estatais, também desempenham um papel imprescindível na infraestrutura. As subsidiárias, que são pessoas jurídicas de direito privado, mas que há uma derrogação de normas de direito público aplicáveis a elas, também são responsáveis por concretizar o direito da infraestrutura. Não só as subsidiárias e as empresas estatais. Há também as empresas que não fazem parte da administração indireta, mas que são importantes na infraestrutura brasileira. São as chamadas empresas semi-estatais. Esse termo foi cunhado pelo autor Carlos Arisunfeld e se refere àquelas empresas em que o Estado possui uma cota, uma parcela dessas empresas. Ou seja, são aquelas empresas em que o Estado é sócio minoritário. Também essas empresas exercem um papel importante na infraestrutura brasileira. Ok? Então, vamos lá para a gente compreender o que eu estou falando. Estou tratando do direito da infraestrutura. Para que a gente possa compreender esse direito da infraestrutura, é imprescindível que nós saibamos quais são as competências de cada ente da federação, ou seja, quais são as competências materiais não legislativas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. E, ciente disso, é importante que vocês saibam como o Estado concretiza esse extenso rol de competências. O Estado, a administração pública, pode tanto prestar essas atividades diretamente por meio das suas pessoas jurídicas, ou seja, por meio dos entes da federação, quanto eles podem delegar essas atividades a entes da administração indireta, autarquias, fundações e empresas estatais. Em relação às empresas estatais, solicitei que vocês lembrassem das subsidiárias, que são pessoas jurídicas de direito público, mas que há um conjunto de normas, são pessoas jurídicas, desculpe, de direito privado, mas que há um conjunto de normas de direito público aplicáveis a ela. E também das chamadas empresas semi-estatais, que são aquelas empresas em que o Estado possui participação minoritária, ou seja, ele é sócio minoritário dessas empresas. E elas são, sim, importantes na concretização do direito da infraestrutura. Ok? Compreendido, portanto, como se dá a efetivação do direito da infraestrutura, vamos definir o que é o direito da infraestrutura. Ok? Vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. O que é o direito da infraestrutura? Direito da infraestrutura nada mais é do que o conjunto de normas jurídicas que tratam direta ou indiretamente da viabilização e da concretização de atividades econômicas e também das atividades prestadas pelos Estados. Quando eu digo atividade econômica, entendam as atividades econômicas em sentido estrito. E quando eu digo as funções estatais, eu quero que vocês compreendam o conjunto de serviço público, as atividades de fomento, as atividades do poder de polícia e as atividades de intervenção do Estado no domínio econômico. Ok? Então, o direito da infraestrutura nada mais é do que esse conjunto de normas que tratam direta ou indiretamente dessa viabilização, desse suporte, desse aparato que possibilita a infraestrutura. Ok? Pessoal, já que eu sei o que é o direito da infraestrutura, já que eu sei como o Estado se responsabiliza pela concretização do direito da infraestrutura, é importante que nós saibamos como o Estado brasileiro se responsabilizou ao longo dos anos pelo direito da infraestrutura. Até a ditadura militar, ou seja, até meados de 1985, o Estado brasileiro se responsabilizou diretamente ou indiretamente por concretizar as normas do direito da infraestrutura. Ou seja, toda a infraestrutura logística, ambiental, energética, social, se deu em parte pela atuação direta do Estado ou pela atuação dos entes da administração indireta. Ao fim do período ditadorial, começou no Brasil um período em que o Estado resolveu diminuir de tamanho. Já com o governo Collor, resolveram reduzir a máquina estatal. Como? O Estado, entendendo que ele era ineficaz na prestação dessas atividades, propôs um conjunto de reformas, reformas essas que viabilizaram a participação em maior escala da iniciativa privada. Nesse ponto, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte. Até meados de 1990, ou até meados da década de 90, ou seja, entre o governo Collor e o governo Fernando Henrique Cardoso, iniciaram algumas reformas para reduzir o tamanho do Estado e possibilitar a maior participação na iniciativa privada. Mas antes da gente compreender isso, eu quero que vocês compreendam o seguinte. O Estado, ele possui várias pessoas jurídicas que formam a administração indireta que são especialistas na realização de determinadas atividades. Lembrem vocês, senhoras e senhores, do princípio da especialidade, que exige que os entes da administração indireta se dediquem a realizar determinada atividade em caráter específico. Ou seja, as autarquias, pensem vocês nas universidades federais, elas desempenharão as atividades educacionais. Elas não podem desempenhar outras atividades, sob pena de intervenção da administração indireta. Assim como as empresas estatais, cuja autorização legal permite que elas desempenham um rol de atividades, elas só podem desempenhar essa ou aquela atividade. Até meados da década de 90, tínhamos em nosso cenário brasileiro um conjunto de empresas, um conjunto de autarquias e de fundações especialistas em determinadas atividades. Só que era um conjunto muito extenso. E os governos, especialmente no âmbito federal, decidiram reduzir a máquina estatal em razão da suposta ineficácia e ineficiência do Estado, especialmente no desenvolvimento de atividades da infraestrutura. Nesse ponto, eu quero chamar a atenção para vocês do chamado Programa Nacional de Desestatização. Lei 9.491, de 1997. Antes de entrar no Programa Nacional de Desestatização, eu quero trazer para vocês um conjunto de ideias arroladas pelo governo Fernando Henrique Cardoso que tratam desse programa de forma mais abrangente. Ou seja, eu quero contextualizar o momento em que esse programa surgiu. Logo, eu quero contextualizar o momento em que o Estado entendeu que era ineficiente na realização de determinadas atividades. Logo, eu faço menção ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, que é um ministério já extinto, criado durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que combeu o ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira a sua condução. Esse ministério tinha como função princípua a realização das reformas do Estado brasileiro e da Administração Pública Federal, chamado de Aparelho do Estado. Todas essas reformas, elas foram estabelecidas em um programa chamado Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Esse Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado nada mais é do que um documento público, publicado em 1995, que trazia as diretrizes dessa reforma, reforma do Estado e do Aparelho do Estado. Só estou fazendo menção a esse plano para que vocês possam ver a compreensão do Estado na época acerca da infraestrutura. Pessoal, esse Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, publicado em 1995, ele dividiu as atividades estatais em quatro grandes grupos. Quais são? Núcleo estratégico, atividades exclusivas, serviços não exclusivos e atividades de produção de bens ou serviços para o mercado. Vocês vão entender o porquê estou falando disso. As chamadas, atividades, desculpe, o chamado núcleo estratégico nada mais é do que o governo em sentido lato. Ou seja, o núcleo estratégico são as atividades do poder legislativo, poder judiciário, poder executivo e as atividades do Ministério Público. Essas atividades, elas não poderiam e não podem ainda ser delegadas. Então, esse núcleo estratégico, que é o governo em sentido lato, ele deveria permanecer com o Estado. Já as atividades compreendidas como atividades exclusivas, é o conjunto de atividades que necessariamente devem ser desempenhadas pelo Estado. Quais sejam? Atividades de polícia, atividades de fiscalização. Essas atividades que não fazem parte do núcleo estratégico também não podem ser delegadas aos particulares. Então, o Estado manteve a realização dessas atividades. Já as atividades compreendidas como serviços não exclusivos, é o conjunto de atividades em que o Estado tanto deve desempenhar, quanto a iniciativa privada pode desempenhar, sem que seja necessária a delegação do Estado. Quais? Saúde, educação, previdência social. São atividades que o particular pode desempenhar livremente, sem que seja necessária a delegação do Estado a ele. Nesse grupo de atividades, o Estado, na época, resolveu reduzir a sua participação e fomentar a iniciativa privada para que a iniciativa privada tomasse frente dessas atividades. Ok? E, por fim, um outro quarto grande grupo dividido no plano diretor de reforma do aparelho do Estado são as atividades de produção de bens e serviços para o mercado. Essas atividades, o Estado entendeu por bem não desempenhar diretamente, porque o Estado entendeu que ele agia de forma equivocada. No plano diretor de reforma do aparelho do Estado, ao fazer menção a esse núcleo de atividades, os, então, governantes entenderam que o Estado atrapalhava na concretização da infraestrutura, ou seja, a iniciativa privada tinha melhores condições e melhores instrumentos de viabilizar a iniciativa privada. O que fez o governo na época? Isso eu já estou em meados da década de 90. O governo brasileiro resolveu, entre aspas, privatizar empresas estatais. Mais do que isso, o governo resolveu ampliar a delegação das atividades, até então prestadas por ele, à iniciativa privada. Ok? Então, nessas atividades de produção de bens ou serviços para o mercado, o Estado entendeu por bem repassar esse conjunto de atividades à iniciativa privada, porque ele era ineficiente na sua prestação. Pessoal, para quem é um pouquinho mais velho, lembrem vocês, em meados da década de 90, como foram as privatizações? Na época, o governo federal, ele era proprietário da Vale do Rio Doce, privatizou, hoje se chama Vale. Na época, o governo federal possuía a Telebrás. Também privatizou essa empresa. Por quê? Eu, o governo, não sou competente para ter uma empresa mineradora, não sou competente para ter uma empresa que envolve um conjunto grande, um aparato grande de logística. Também não sou competente para ter atividade bancária. Eu, Estado, os entes da federação, lá em Minas Gerais, a gente tinha um Benji, que foi privatizado. Também não sou competente para ter uma empresa de telefonia. As empresas de telefonia que pertenciam ao Estado foram todas privatizadas, ou seja, elas foram repassadas à iniciativa privada. Reparem que todas essas empresas que eu fiz menção, todas elas fazem, em menor ou maior grau, fazem menção à atividade de infraestrutura. Então, o plano diretor de reforma do aparelho do Estado foi imprescindível ao apontar a diretriz do Estado quanto à sua participação na infraestrutura a partir de meados da década de 90. Nesse momento, a partir de meados da década de 90, o Estado deixa de assumir o papel de ator principal na viabilização da infraestrutura e passa à iniciativa privada esse papel. Ou seja, o Estado reduz o seu tamanho. Pensem vocês que estão em universidades privadas que há 20 anos atrás, exatos 20 anos atrás, não existiam tantas universidades privadas quanto existem hoje. O Estado, ao reduzir o seu tamanho, ele possibilitou que a iniciativa privada entrasse nesse mercado. O Estado fomentou, ele auxiliou, apoiou a entrada da iniciativa privada nesse conjunto de atividades, saúde, educação. O Estado também não criou novas empresas estatais, empresa pública, sociedade de economia, ou ele criou, ele ampliou com o menor ímpeto a criação dessas empresas porque ele possibilitou que a iniciativa privada tomasse frente nessas atividades. Ok? Então, o que nós percebemos é que, por anos, o Estado brasileiro foi responsável pela infraestrutura e a partir da década de 90, um pouco antes até do que o governo Fernando Henrique Cardoso, o Estado promoveu uma retirada, ou seja, o Estado deixou à iniciativa privada esse papel. Nesse ponto, eu já queria entrar no papel da iniciativa privada na infraestrutura brasileira. E aqui é importante que vocês saibam desse Programa Nacional de Desestatização, ou seja, é um programa que viabilizou a entrada da iniciativa privada. Mas aí a gente pensa, bem, se até meados da década de 90 o Estado era responsável pela infraestrutura, como a iniciativa privada pode participar de todo esse processo? Ou seja, quais são os instrumentos, quais foram as ferramentas dadas pelo Estado que possibilitam a iniciativa privada a participar nessa infraestrutura? Pessoal, nesse momento eu passo para a nossa segunda pergunta da aula. Quais os principais instrumentos de participação privada no setor? Principal instrumento de participação da iniciativa privada é o contrato de obra pública. Ou seja, é um contrato regido pela Lei 8.666 de 1993 em que a iniciativa privada se responsabiliza pela execução de uma obra. Não só o contrato de obra, temos também a Lei 8.987 de 1995 que possibilita ao particular, ou seja, possibilita a iniciativa privada a execução do serviço público. Lei essa que ainda está em vigor. Por meio da Lei 8.987 de 1995 que iremos tratar ao longo do nosso curso, o Estado concede a iniciativa privada por meio de contrato de concessão ou de permissão previamente a realização de uma licitação, o Estado concede a iniciativa privada a execução de uma atividade considerada serviço público. E não só a Lei 8.987, temos também a Lei das PPPs 11.079 de 2004 que nada mais é do que uma concessão com algumas características distintas. E temos também o regime diferenciado de contratações públicas que veremos ao longo do nosso curso que é um outro mecanismo utilizado pelo Estado que possibilita a participação da iniciativa privada nesse setor de infraestrutura. Ou seja, todos esses mecanismos apareceram em meados da década de 90. Justamente nesse período em que o Estado brasileiro resolve reduzir o seu tamanho e passar à iniciativa privada um papel de maior relevância. Justamente nesse momento o Estado entende e compreende que é da iniciativa privada o papel ímpar de implementar e ampliar a infraestrutura brasileira. Pessoal, aqui é importante que vocês compreendam o seguinte, quando eu trato dessas várias possibilidades trazidas pelo Estado para que a iniciativa privada possa de fato participar da infraestrutura, é importante que antes vocês compreendam como o Estado formalizou essa desestatização. Razão pela qual eu faço novamente menção ao Programa Nacional de Desestatização. Esse programa, que é uma lei, possibilitou nada mais, nada menos a redução do tamanho do Estado e a ampliação da participação da iniciativa privada. Como o Estado reduziu a sua participação nas empresas que até então detinha, o Estado ampliou a delegação de atividades compreendidas como serviço público aos particulares, bem como o Estado alienou bens móveis e imóveis e outorgou direitos aos particulares. Percebam que é nítida, cristalina a intenção do Estado em repassar a iniciativa privada um papel de maior importância. Nitidez essa constatada no Programa Nacional de Desestatização. Ok? Pessoal, agora que nós compreendemos o papel do Estado no direito da infraestrutura, agora que nós temos ideia de quais são os principais instrumentos utilizados pelo Estado na possibilitação de participação da iniciativa privada, eu quero adentrar um pouco em um desses instrumentos, que é o contrato de obra. Pessoal, contrato de obra vem definido no artigo 6º inciso 1º da Lei 8666 de 1993. Guardem o seguinte, obra nada mais é do que a construção, quando eu digo construção, pensem na edificação. Ou é a construção, ou é a reforma ou recuperação, bem como a fabricação e ampliação de um bem. Isso é obra, definido no artigo 6º inciso 1º da Lei 8666 de 1993. A obra pode ser tanto prestada diretamente pelo Estado, ou seja, regime de execução direto, quanto pode também ser prestada indiretamente, hipótese em que o Estado delega essa atividade aos particulares, utilizando-se da Lei 8666 de 1993. Como que o Estado realiza, como que o Estado presta uma obra? Pessoal, para que o Estado possa prestar uma obra, ele possui um conjunto de agentes públicos responsáveis por realizar essa obra, um conjunto de pessoas, muitas vezes servidores, que realizam essa obra. Só que o Estado, a partir da década de 90, viabilizando e compreendendo que o particular muitas vezes presta melhor do que ele, ele delega isso ao particular. E como o particular pode executar uma obra pública? Nesse ponto, é importante que vocês compreendam os chamados regimes de execução. Como uma obra pode ser realizada? Primeiramente, uma obra pode ser realizada pelo regime de empreitada por preço global. Nada mais é do que a possibilidade do Estado repassar ao particular uma obra e o particular ele vai executar essa obra dando um preço por toda a obra. Ok? Também temos o chamado regime de empreitada por preço unitário. Hipótese em que o particular vai realizar a obra, ou seja, vai executar a obra, mas ele dará um preço por unidade. Pensem vocês, pessoal, no recapeamento de uma via. O recapeamento de uma via pode ser prestado, ou seja, pode ser executado pelo Estado ou por particulares. Quando o particular faz o recapeamento de uma via, ele tanto pode dar o preço por toda a via, pensem vocês que o Estado precisa recapear uma via de aproximadamente 50 quilômetros. O particular pode dar o preço do valor dos seus serviços de, sei lá, 100 mil reais. esse 100 mil reais refere-se ao preço por todo o serviço, já que é a empreitada por preço global. Se o particular dar o preço pelos seus serviços de acordo com as unidades, pensem vocês, o particular dá o preço do seu serviço de acordo com o metro ou quilômetro quadrado. O metro quadrado seria mais ou menos 80 reais, o quilômetro quadrado, não sei, mil reais. Esse valor, essa unidade de medida é utilizada quando o Estado quer delegar uma obra pelo regime de empreitada por preço unitário. Percebam, portanto, que eu estou tratando do contrato de obra, que é um dos contratos imprescindíveis à concretização de infraestrutura, obra essa que pode tanto ser realizada pelo Estado quanto pelos particulares. Quando delegada aos particulares, eles podem realizá-la por meio de empreitada por preço global, empreitada por preço unitário e também, uma terceira hipótese, a contratação por tarefa. Contratação por tarefa nada mais é do que a contratação de uma mão de obra para realizar pequenos serviços com ou sem um fornecimento de material, que também é uma possibilidade usada pelo Estado para realizar uma obra. Pensem vocês, a obra não pode ser tanto a edificação quanto a reforma de determinado bem? se eu, Estado, preciso reformar a parede de uma escola, eu posso contratar o particular para que o particular realize essa atividade. Não preciso contratar sob regime de execução empreitada por preço global, tampouco empreitada por preço unitário. Posso contratar por meio de tarefa. É um serviço simples em que o particular poderá utilizar dos seus próprios bens, não será necessário fornecimento de bens, e o particular vai e ele mesmo realiza essa atividade. Um quarto meio, ou seja, uma quarta possibilidade de se executar uma obra é a chamada empreitada integral. A empreitada integral nada mais é do que a possibilidade concedida ao particular de executar uma obra e executar toda a obra, todo o empreendimento por um preço fixo. A empreitada integral refere-se a maiores empreendimentos em que o particular, por exemplo, se responsabiliza pela construção de um complexo de bens móveis, de um complexo de bens imóveis. O Estado se responsabiliza por toda a obra, desde a fundação, canalização, fiamento e de todo o empreendimento por um preço determinado. Ok? Então, quando a gente pensa em obra, são esses os quatro regimes de execução de um contrato de obra pública. Contrato esse tratado na Lei 8666 de 1993, que é o Estatuto das Licitações ou o Estatuto dos Contratos. Esse é, e agora seguindo a pergunta do Alan, um dos principais instrumentos utilizados pelo Estado na concretização do direito de infraestrutura, que é o contrato de obra. Só que ainda dentro dessa ideia do contrato de obra, eu quero que vocês compreendam o seguinte, quando a gente faz a menção à obra, não confundam obra com serviço público, porque obra nada mais é do que um contrato estático, ao contrário do serviço público, que é um contrato que se refere a uma atividade permanente e em constante movimento. A obra, enquanto a atividade, a obra não se confunde com a atividade e mais do que isso, o contrato de obra, ele é tratado na lei 8666 de 1993. Por que eu estou fazendo menção a isso logo nessa primeira aula? Porque eu, Estado, posso delegar uma obra e um serviço. Se eu delego ao particular a execução de uma obra, eu estou submetido à lei 8666, mas eu posso delegar um serviço junto a uma obra. Eu delego, por exemplo, ao particular a concessão de uma rodovia. Antes de o particular explorar essa atividade, ele deve duplicar a rodovia. Se houver uma obra que precede a prestação de um serviço, esse contrato da obra, ele não é realizado nos termos da lei 8666 de 1993. Ok? Compreenderam essa ideia? Por que eu estou fazendo menção a isso? Porque a lei 8987 de 1995 que trata da delegação do serviço público prevê uma hipótese em que é possível conceder o serviço e antes de ser concedido o serviço há a realização de uma obra que não se confunde, como acabamos de ver, com o contrato de obra da lei 8666 de 1993. Ok? Pessoal, compreendido, portanto, o contrato de obra que talvez seja o principal contrato na viabilização do direito da infraestrutura, eu quero que vocês compreendam também que é possível a participação do particular na viabilização desse direito da infraestrutura por meio da delegação de serviço público. Antes de entrar propriamente nos instrumentos em que se é possível delegar ao particular um serviço público, eu quero que vocês compreendam o que é esse serviço público. Pessoal, serviço público no direito administrativo é uma atividade. É uma das atividades da administração pública que não se confunde nem com fomento, nem com poder de polícia, nem com a intervenção do Estado no domínio econômico. Serviço público, para quem quiser anotar, é uma atividade material que oferece comodidade ou utilidade à população. Essa atividade é titularizada pelo Estado e pode ser prestada por ele, por ele quem? Estado ou por quem lhe faça às vezes. Quem pode fazer às vezes o Estado? Pensem nos particulares. Ok? Então, ela é titularizada pelo Estado, prestada por ele ou por quem lhe faça às vezes e, quando executada, será sempre executada de acordo com normas de direito público. Não esqueçam disso. Então, dessa definição de serviço público, eu já posso constatar a presença de três elementos. Quais elementos? O primeiro deles é o elemento material. O elemento material que forma o serviço público nada mais é do que a atividade que oferece uma utilidade ou comodidade à população. O outro elemento é o elemento subjetivo, que nada mais é do que a titularização dessa atividade pelo próprio Estado. Entre aspas, para quem não é da área do direito, pensem, serviço público é aquela atividade em que o Estado é, entre aspas, para quem não é do direito, o Estado é dono. Essa atividade é dele. Então, ou ele presta ou ele delega alguém para que alguém preste essa atividade em seu lugar. Quando o Estado presta ou mesmo quando outra pessoa presta, fazendo às vezes do Estado, independentemente de quem é, essa atividade prestada submete-se a normas de direito público. Então, mesmo que um particular, uma pessoa jurídica de direito privado preste essa atividade, essa atividade enquanto prestada estará sujeita a normas de direito público. Ok? Então, compreendida essa noção básica, essa noção resumida do que é serviço público, eu quero tratar só de um dos princípios imprescindíveis na compreensão do serviço público, que é um princípio da não interrupção do serviço público. O que eu quero dizer com isso? As atividades estatais consideradas serviços públicos, elas não podem ser interrompidas. Pensem na seguinte ideia, o show não pode parar. Já que o show não pode parar, a atividade considerada serviço público não pode ser, em momento algum, interrompida, salvo nas hipóteses tratadas no artigo 6 da lei 897-95. Então, o Estado prestando ou outra pessoa prestando essa atividade não pode parar. Ok? Então, pensem em vocês, se o particular presta uma atividade considerada serviço público, ele não pode interromper a prestação dessa atividade. Compreenderam? Então, quando eu digo isso, eu quero voltar um pouco naquela ideia trazida em meados da década de 90, em que o Estado deixa de participar, ou seja, o Estado reduz a sua participação nas atividades de infraestrutura e repassa essa incumbência aos particulares. Ou seja, eu quero voltar na ideia levantada no Programa Nacional de Desestatização. Ok? Vamos para a nossa terceira pergunta, então, da aula de hoje. O que foi o Programa Nacional de Desestatização? O Programa Nacional de Desestatização, a esse programa que eu estou me referindo, ele nada mais foi do que uma ideia levantada pelo Estado de que ele era ineficaz, ele era ineficiente na realização de determinadas atividades. Logo no artigo 1º da lei, que traz as diretrizes e os objetivos do programa, no artigo 1º, inciso 1º, é clara a ideia de que o Estado estava ocupando uma posição equivocada. Ou seja, o Estado deveria se reordenar, se readministrar a fim de exercer atividades em que ele é essencial. Naquelas atividades em que ele não é essencial, ele deveria repassar essas atividades à iniciativa privada. Ok? Isso é claro, isso é cristalino. Agora, o que é essa ideia de desestatização? Para quem não é do direito, pense o seguinte, desestatizar é retirar a participação do Estado. reduzir o tamanho do Estado. Logo no artigo 2º, parágrafo 1º, há a definição de desestatização, que nada mais é do que reduzir a participação do Estado, só que o programa fez menção à União, ou então, é reduzir a participação da União na composição societária de empresas estatais, outorgar e repassar direitos sobre bens aos particulares, bem como ampliar a concessão de serviços públicos até então prestados pelo Estado. E é aqui que eu quero fazer uma menção especial. Mesmo que o Programa Nacional de Desestatização imponha a necessidade de redução do tamanho do Estado, ainda assim, quando o Estado reduz o tamanho da máquina estatal e repassa essa incumbência aos particulares, os particulares se submetem às normas de direito público, seja na realização do contrato de obra, seja na execução de atividades compreendidas como serviços públicos. Então, quando o particular recebe essa incumbência, ele obedece às normas dispostas pelo Estado. e, novamente, quero fazer menção à ideia do serviço público. Se eu, Estado, e aqui eu estou pensando mais no Estado, na União, no âmbito federal, reduzo o meu tamanho e repasso responsabilidade ao particular por meio da concessão de um serviço público, o particular, ao assumir essa atividade, ele assume essa atividade, embora por sua conta e risco, de acordo com as normas descritas na lei e de acordo com as condições que a União entender por bem. Então, independentemente de quem realiza essas atividades imprescindíveis à infraestrutura, o Estado mantém sobre a ege dessas atividades normas de direito público. Ok? Compreendida, portanto, essa ideia, vamos só retomar o raciocínio dessa primeira aula, porque a gente passou um monte de conceitos, um monte de detalhes, vamos só fechar essa aula fazendo um resumo. Pessoal, nessa nossa primeira aula, a gente está tratando de direito da infraestrutura, que nada mais é do que o conjunto de normas que, direta ou indiretamente, tratam da viabilização e do suporte de todo o aparato técnico, material, físico, responsável pelas atividades pelas atividades do Estado, ou seja, pelas funções administrativas e pelas atividades econômicas em sentido estrito. Todas essas atividades, em nosso curso, serão vistas sobre o viés do direito público. Quando a gente enxerga essas atividades sobre o viés do direito público, o primeiro ponto importante é compreender quais são as competências dos entes da federação, ou seja, quais são as competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Por quê? Eu, cidadão, para que eu possa concretizar os meus direitos, eu tenho que saber a quem eu devo cobrar. Portanto, eu devo saber de quem são as obrigações, de quem são as competências materiais. Compreendido isso, eu tenho que compreender também que essas competências, ou seja, esse conjunto de obrigações, eles são exercidos diretamente pelo Estado e aqui eu estou fazendo menção ao Estado à administração pública, a parcela do Estado à administração pública, ou seja, podem ser exercidas diretamente pela administração pública ou podem ser exercidas pelos entes da administração indireta, autarquias, fundações e empresas estatais. Ao falar das empresas estatais, não se esqueçam das subsidiárias e daquelas empresas em que o Estado é sócio minoritário, ou seja, ele tem uma parcela de participação nessa sociedade. empresarial. Então, o Estado ou presta diretamente ou delega o exercício dessas atividades a entes da administração indireta. Mas disse também que o particular pode participar da concretização do direito da infraestrutura e a participação do particular ganha especial relevo a partir de meados da década de 90, em que o Estado brasileiro, por meio de um plano de reforma tanto do Estado quanto da administração federal, propôs uma redução do papel do Estado e repassou a iniciativa privada um importante papel na viabilização do direito da infraestrutura. Dei destaque a dois instrumentos importantes, que é o contrato de obra pública e também o contrato de concessão de serviço público, em que o particular assume a execução de determinada atividade compreendida como direito público. Pessoal, nessa primeira aula eu espero que tenha ficado claro essa ideia de infraestrutura. Embora seja uma aula mais introdutória, é importante que vocês tenham em mente alguns conceitos que eu passei aqui. Ao longo do nosso curso, nós vamos compreender e aprofundar melhor nos instrumentos utilizados pelo Estado na concretização do direito da infraestrutura. Nós vamos compreender instrumentos utilizados no repasse de responsabilidade à iniciativa privada, bem como nós compreenderemos também outros instrumentos utilizados pelo Estado na execução direta dessas atividades, esteja por meio de consórcios, de convênios ou por meio do fomento de determinadas entidades, serviços sociais autônomos, organizações sociais. Ok? Pessoal, foi um imenso prazer participar com vocês dessa nossa primeira aula, espero que eu tenha sido claro, espero que vocês compreendam essa ideia introdutória. Ok? Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail pra nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode acessar o nosso site e acompanhar todos os programas, tvjustiça.jus.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri